Aí, bom dia. Segundo dia. Tá aqui a cara chata. Fala aí, bom dia. Bom dia. Bora, né, Anny? Mais um dia? Aí, pessoal, hoje eu tô a caráter, ó. Com a camiseta do vôlei. Vamos lá, vou virar aqui pra você. Vou pegar uma caminhadinha aqui com a Vene aqui, ó. A Vene, a cara da Vene. A Vene já tá ficando fitness. É um corpito. Dois dias. Dois dias. É, tem que ser animal, ué. Né? Vamos fazer. Dois dias, tá? Tem que acreditar. Sair da cama, sair do sofá. Agradecer o Eric aí pelo incentivo. Falei pra ele que ia falar o nome dele hoje. Né? Sair do sofá é o primeiro passo. Como que ele disse. Segundo ele, a gente começou o primeiro dia caminhando. E ele falou que foi se arrastando. Olha lá. Tchau, pessoal, Vene. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar quantos minutos. Agora é oito e... Oito e dezenove. Oito e dezenove, oito e dezessete no meu. Beleza? Pessoal, segundo dia. Hoje a gente conseguiu caminhar um pouquinho mais, né, Manny? Foi. Mas, ó... Hoje deu pra suar já, né? Então a gente fizemos uma volta grande no parque todo e uma intermediária no meio. Então é progressivo mesmo, né? Quarenta minutos. A Manny tá suada. Hoje deu quarenta minutos. Então a gente estamos progredindo. Sextou. Né, Manny? Sextou. Enquanto o pessoal tá pensando em cerveja, graças a Deus a gente tá andando. Aí a gente vai filmar agora, que a Vene quer fazer um... Também um conteúdo do que a gente vai consumir, né? Porque, igual o Eric sempre fala aí, se você mudar a rotina, mas não mudar o que você come, né? Então o corpo vai falar assim, beleza, obrigado. Você tá andando, mas você tá esnobando, exagerando, né? Então a gente vai mostrar o nosso café da manhã também, nesse vídeo aí. Aí vai ficar bem legal. A gente vai fazer vídeo todo dia, só vamos guardar o domingo. Que na Bíblia tá dizendo que tem que guardar o domingo. Eu falei pra Vene que nós ficamos dando domingo. A Vene já falou, ó, tá domingo? Não, gente, um dia pra descansar. Então a gente vai tirar o domingo pra descansar. Mas amanhã a gente volta. Se Deus quiser, amanhã nós estamos de volta e vocês vão gostar. Fica aí com o café aí que vocês vão gostar. Com o preparo do café e o que a gente vai comer. Aí, pessoal, ó o cafezinho como prometido. Ali tem um suquinho de laranja pra nós tomar depois. Mas não pode faltar, né, ó. A Vene não abre mão do cafezinho dela. Né, Vene? Fala aí. Tem que ter café preto, né, gente? Pra despertar. A Vene é igualzinho aquele meme lá. Quero café! Quero café! Café não pode faltar. Olha lá, a Vene já fez um ovinho mexido, ó, com um queijinho e um presuntinho. Pessoal, não tem jeito, mas nós não vamos passar fome, né? Nós estamos indo devagarzinho, né? Se reeducando aqui, né, Vene? É, devagarzinho, né? Pra gente também não ser muito radical. É. Desanima. É isso mesmo. E pra mim. Beleza, pessoal? Valeu a dica aí. Mais um dia. Faz votos aí. Faz figuinha que nós não vamos desistir, não. Tá? E, ó, vamos criar uma hashtag. Hashtag vem andar com a gente. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um bom dia. E uma boa semana. E aí